Só que entenda, tudo que o diabo mostra, tudo que o diabo tem, tudo que aquele infeliz do inferno pode te dar, é por um momento de tempo E o diabo deu, o diabo mostrou, o diabo levou por um momento de tempo Sabe o que eu tenho visto nesse ano de 2017? É gente perdendo família por causa de um momento de tempo É gente perdendo filhos por causa de um momento de tempo Pastor, é gente perdendo ministério e a presença de Deus por causa de um momento É aquele dizer assim, é só uma vez, ninguém vai ver, ninguém vai saber Meu pai, minha mãe não tá vendo, o meu pastor não vai saber, é só por um momento Mas hoje Jesus traz uma baixinha de 18 anos aqui pra te dizer Não perca o que ele tem pra você, não perca o que Jesus tem pra você Por causa de um momento de tempo Pastor, sabe o que eu acho interessante? É que o diabo não força ninguém a pecar Olha bem pra cá O diabo Michel, ele não empurra ninguém do precipício O que ele faz, ele mostra Ele leva Vem comigo Vem cá Olha Pula Vou traduzir O diabo te leva E diz, ele não te empurra, ele te conduz também Porque tem gente que tá sendo conduzida pelo diabo Porque se deixa ser assim O diabo olha E diz assim Pula Se mata Se enfoca Vai Sai da igreja Larga tudo isso Larga Larga teu ministério Canta pra mim Canta pra mim Fala por mim e de mim Ele mostra O diabo não faz ninguém pecar Ele só mostra Por quê? Porque quem escolhe Viver ou não uma vida de santidade De gratidão a Deus Sou eu Eu vou repetir isso pra mim Encerrar minha mensagem A escolha está nas suas mãos É você quem decide É você quem escolhe Não é por força Não é por violência É você quem escolhe Tá nisso a mais não Eu não sei o que eu faço O diabo fica falando Falando Quer saber o que tu faz? Jesus vai me ensinar Jesus vai te ensinar Agora Tá Jesus De frente pro diabo E o diabo assim Jesus aceita Aceita Entrega Entrega o que o pai te deu Entrega o que o pai te deu Aceita Aceita o que eu te mostrei Aceita o que eu tenho pra você Aí eu imagino Jesus Jesus vai olhar e dizer assim Diabo Chega bem pertinho de mim Bem pertinho de mim Que eu vou te falar Tu quer ouvir? Eu vou falar Quer ouvir? O diabo O diabo O diabo Fala pra mim Fala Que eu vou descer lá no inferno agora E fazer um Fazer festa Por quê? Porque é o filho de Deus Negando que é filho de Deus É o filho de Deus Renunciando tudo que o pai deu Fala pra mim Fala Fala pra mim Jesus olhou e disse assim Chega tua cara Bem pertinho aqui de mim Chega Encosta tua cara na minha Que eu vou te falar Quer saber? Tem certeza que tu quer saber? Tem? O Jesus olhou e disse Sai Satanás Não, não, alguém ainda não entendeu Sai Sai A minha família vale mais O meu ministério vale mais A presença de Deus vale mais Não perca 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 Não perca